Olá, bom dia a todos. A presidenta Dilma Rousseff se reúne hoje a partir das 10 da manhã com empresários em Campinas, no estado de São Paulo. O retorno à Brasília está previsto para depois das 2 da tarde. E hoje, na capital, será realizada a audiência pública sobre o acesso à justiça pela juventude negra em situação de violência. O principal objetivo é ouvir e debater com a sociedade os principais desafios dos jovens negros em situação de risco quando precisam acessar a justiça. E às 5 da tarde, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, se reúne com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, e também com outros representantes do setor imobiliário. Carolina Rocha, direto do Planalto.